Fala meu rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou te comprovar que piseiro e pisadinha são as mesmas coisas Ainda nesse vídeo eu vou te mostrar um depoimento dos barões da pisadinha Vou te falar tudo isso e muito mais logo após a vinheta Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Islay Roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é minha rapaziada, antes de ver o vídeo eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora no canal Primeiramente seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificações E deixar o seu like para você ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do arrocha, da rochadeira, da música baiana e nordestina em geral Gente, eu gostaria de aproveitar o momento para agradecer a todos vocês que são inscritos aqui em nosso canal Pois bem, essa semana nós conseguimos bater a meta aí de 100 mil inscritos Obrigado mesmo a todos vocês que são inscritos aqui das antigas e vocês que estão chegando agora Eu gostaria de propor alguma coisa aí para nós comemorarmos junto essa marca Então deixe qualquer sugestão aqui embaixo, quem sabe nós não vamos estar fazendo aí nos próximos vídeos Talvez uma das grandes dúvidas das pessoas nos últimos tempos é saber se piseiro ou pisadinha são as mesmas coisas Eu já trouxe um vídeo aqui no canal explicando, só que hoje eu vou te comprovar que piseiro e pisadinha sim são as mesmas coisas Eu ainda nesse vídeo vou te mostrar um depoimento dos barões da pisadinha falando sobre o assunto A pisadinha que nos últimos tempos vem ganhando grande espaço no nordeste Onde diversos artistas renomados no ramo da música estão aderindo colocar em seus repertórios Artista como Wesley Safadão, Xande Avião, Saia Rodada, entre diversos outros artistas por aí que com certeza você conhece Algumas pessoas consideram que Vitor Fernandes é o rei do piseiro Outras pessoas consideram que Eurlandinho é o rei do piseiro Mas como assim? Piseiro é uma dança ou um gênero musical? Como vocês sabem, Eurlandinho é dançarino e Vitor Fernandes é cantor Se nós formos observarmos por essa parte, só existe um criador do piseiro Que nós que somos das antigas e nós que gostamos de estudar mais um pouco Você que não é modinha, com certeza você conhece o único criador do piseiro Que se chama o Austin Brasileiro É só nós voltarmos há um tempinho aí atrás, ali nos meados de 2006, 2007, 2008, por aí Que o Austin Brasileiro sempre usava essa expressão em seu show Vai rolar um show de Austin Brasileiro, vai ter piseiro, vai... tipo assim Ele usava a expressão piseiro como assim um salão de festa Ou seja, várias pessoas pisando em um mesmo lugar significava piseiro Se nós formos analisar por essa parte, quem é realmente criador do piseiro é o Austin Brasileiro Mas se nós formos olhar por outra parte, o Austin Brasileiro sempre nos seus shows Ele cantava piseiro e forró Ou seja, se nós formos observar de novo, o único prejudicado nessa parte menos citado Hoje em dia se chama Nelson Nascimento, que é o rei da pisadinha Eu já trouxe aqui um vídeo aqui no canal, mas hoje eu vou mostrar um pouco aqui pra você E entre os anos de 2002 para 2003, na cidade de Monte Santos, na Bahia, surgia a pisadinha Onde o seu criador era Nelson Nascimento Onde segundo ele, a pisadinha não é nada mais que uma mistura de short, fandango e pagode baiano Com a influência do forró Onde segundo Nelson Nascimento também, o seu primeiro CD foi caseiro E uma das primeiras músicas que fez sucesso na pisadinha foi a música Fazer Bebê Que posteriormente, se eu não me engano muito bem agora, nos anos 2010, foi gravada por Gustavo Lima E a música Fazer Bebê, no ano de 2004 para 2005, ela fez um verdadeiro sucesso Que rendeu a Nelson Nascimento o título de o rei da pisadinha E ali o gênero recém criado precisava de outras bandas para dar seguimento ao que Nelson Nascimento tinha criado E logo de imediato começaram a surgir várias bandas E uma das bandas assim que ajudou de verdade a pisadinha a ganhar grande proporção nacional Foi a banda Breg Vinho, a banda Cintura de Mola, a banda Bond do Maluco, entre outras bandas Recentemente eu trouxe a história de Saia Rodada aqui no canal E eu estava dando umas pesquisadas e vi que ali nos anos 2003 para 2004 Até a banda Saia Rodada aderiu a cantar a pisadinha Ou seja, isso já vem de lá de trás E ali naquela época o Austin Brasileiro também começou a cantar a pisadinha Só que a pisadinha dele era mais acelerada do que o dos outros cantores Mas sempre ele usava o teclado Foi ali que as pessoas começaram O Austin Brasileiro vai cantar, então vai ter piseiro tal tal Então esse nome assim ficou só com o Austin Brasileiro E posteriormente, nos anos 2010 para 2011 A pisadinha de fato caiu em decadência que ninguém nunca mais ouvia falar Mas assim, o gênero musical que fez a pisadinha sumir foi a arrochadeira Ou seja, quando a pisadinha sumiu, a arrochadeira foi lá e surgiu E logo ali começou a banda Luxury, a banda Kit Lusão, Rei da Cacimbinha, A Vingadora, Polentinha do Arrocha E várias outras bandas, Neto LX, ou seja, a arrochadeira foi lá e tomou o espaço da pisadinha E ali nos anos de 2016, 2017, 2018 A arrochadeira foi lá e deu uma grande queda E quem ressurgiu de novo? A pisadinha Só que agora diferente de antes E uma das bandas que fez renascer a pisadinha foi os Barões da Pisadinha Aí tá a primeira coisa que eu vou te comprovar aqui agora Algumas pessoas que eu falo de modinha Eu sei que não são todos vocês com exceções Algumas pessoas falam, ah Emerson, você é um burro, você não sabe de nada Piseiro é outro gênero que tá surgindo Aí essa mesma pessoa vai lá e fala Os Barões da Pisadinha é piseiro e não pisadinha Se Os Barões da Pisadinha fosse piseiro, o nome não seria Os Barões da Pisadinha Seria Os Barões do Piseiro Tô certo ou tô errado? Eu vou te comprovar outra coisa aqui agora Recentemente, Os Barões da Pisadinha deu uma entrevista a David Brasil E eles falaram sobre isso, o que era piseiro e o que era pisadinha Eu vou te mostrar pra você tirar suas próprias dúvidas Assistam Agora, o que é pisadinha e como surgiu pisadinha? Então David, a pisadinha já vem, eu era bebê né Quando eu tive o primeiro contato com a pisadinha Isso aí já tem uns, tem mais de 15 anos né Uns 20 anos Mas o que é que é isso, isso é um andante, isso é um ritmo Porque eu sou meio lesado, desculpa E tem várias pessoas que não sabem Entendeu? Só que pisadinha é um ritmo Esse ritmo na verdade existe há mais de 20 anos Que foi o Nelson Nascimento que fez junto com o teclado Foi uma mistura de ritmo O samba junto com o shot O shot Fez uma mistura E aí, no caso, há mais de 20 anos atrás Ele fez sucesso com a música Bora Bebê né Bora Bebê É, vamos fazer o bebezinho E aí na verdade A pisadinha deu uma certa apagada Aí o Rodrigo me chamou pra fazer Um hit novo que a gente tocava forró Aí pegamos essa pisadinha No modelo antigo E deu uma atualizada Com os hits que vocês estão escutando hoje Às vezes a pessoa fala Piseiro é coisa pisadinha outra Então a gente tira da cabeça Piseiro é só um apelido Entendeu? Um apelido bonito Vamos dançar o piseiro Vamos pro piseiro Pisadinha, pisadinha e pisadinha Piseiro é um hit Pois é rapaziada Como vocês viram aí Os barões comprovando O que eu tinha falado aqui Alguns tempos atrás E quando os barões da pisadinha Renasceram novamente a pisadinha Várias bandas começaram A aderir a pisadinha também Em seu repertório Como diz aquele ditado Só uma dourinha não faz verão E que bandas foram essas? Anderson e o velho da pisadinha Vitor Fernandes Zé Vaqueiro Zé Vaqueiro estilizado Bill do Piseiro Como eu já falei Teve várias outras bandas aí Que começaram a cantar a pisadinha E começaram a falar Piseiro, piseiro, piseiro E várias pessoas Que eu falo assim As pessoas que não gostam de estudar Não gostam de pesquisar a fundo Aí começam a falar Isso é piseiro, isso é piseiro São modinhas que eu falo constantemente aqui Eu sei que não são todo mundo Como eu falei anteriormente Mas tem várias pessoas que são modinha Começam a seguir E tal, tal, tal Eu vi uma entrevista recentemente Em um site aí Que eu não vou citar o nome Em que esse site Destacou bastante Que Wesley Safadão O chão de avião Ou seja Eles não deram os créditos nenhum A Nelson Nascimento Que foi o real criador Da pisadinha Como todos nós sabemos E outra pessoa Como eu falei nesse vídeo É o Austin Brasileiro O cara é bastante injustiçado Pelaquelas pessoas Que não gostam de pesquisar Para falar do cara Porque ele também tem um Até assim Ele é super importante Para esse nome Que as pessoas falam hoje Piseiro e piseiro Porque lá atrás Eles já utilizavam Cara E assim O piseiro hoje Está em alta Mas nós temos que agradecer A esses caras Das antigas Que foram os reais Criadores Do piseiro Ou pisadinha Como vocês quiserem bem falar Mas reforçando para vocês Piseiro e pisadinha São literalmente As mesmas coisas Piseiro Como os barões da pisadinha Falou É um apelido Que os pessoal Resolveram colocar Mas não deixa De ser pisadinha E falando nisso Uma das bandas Que eu mais gosto Na atualidade As bandas que eu mais ouço Constantemente É Bill do piseiro Cara Eu gosto desse cara Demais Esse cara canta muito Eu já até trouxe A história dele aqui no canal Se vocês não vissem Seria muito bom Que vocês vissem E a outra banda É os barões da pisadinha Quem não gosta dos barões Bom gente O vídeo vai ficando por aqui Foi só falando isso para vocês Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Se você gostou É só Deixar o seu like Me seguir lá no meu Instagram Arroba Emerson Easley E compartilhar esse vídeo Para os seus amigos Tamo junto E eu te espero No próximo Tchau